A gente continua aqui com o prefeito reeleito da cidade de Morro Cabeça no Tempo, Josué Alves. O senhor falava justamente sobre o incremento na questão da pavimentação, asfalto na cidade. Asfalto, e não é só a pavimentação, foi um trabalho, saúde, educação e todas as secretarias. Para você ver, quando eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos uma ambulância. E o prefeito Geraldinho, após quatro meses, eu falando muito na PPM, há quatro meses ele me emprestou uma ambulância, passou pela cama e me emprestou uma ambulância. E depois fomos trabalhando e hoje nós estamos com quatro ambulâncias. Inclusive, a regional lá, em vez em quando agora, nos liga pedindo uma ambulância emprestada. A dificuldade do extremo sul. Então, é dessa forma que, como você falou, subimos de 37% e invertemos para 73%. É com trabalho, mostrando trabalho dia a dia com as pessoas, a gente consegue chegar aos objetivos. Mesmo na oposição, sem apoio de governo do Estado, sem grandes apoios de bancada, ainda dá para fazer um trabalho significativo? Dá para fazer. Batendo na porta, dá para fazer. Batendo na porta dos senadores, dos deputados, dá para fazer. E dar um exemplo. A política, ela compensa. Ela compensa se você fizer ela o dia a dia. Compensa para a população se você fizer ela o dia a dia. Então, nossa cidade saiu de 0% de calçamento de asfalto para 60% a 70% mais ou menos de asfalto de infraestrutura. Então, e tem outras ações que nós fizemos de quadras poliesportivas, sintéticos e assim por diante. Agora, prefeito, o seu nome já está aí nos bastidores, cotado como um possível candidato à presidência da PPM. De fato, o senhor já se apresenta como candidato e já conversou com as lideranças do seu partido, como o senador Ciro Nogueira? Já conversei, conversei com o senador Ciro Nogueira, conversei com o deputado Júlio Arco Verde. Estou conversando com os outros senadores e deputados que nós trabalhamos, como o Castro Neto e Júlio César e Jorge Ano. Então, nós estamos conversando, conversando com os prefeitos, que o importante é conversar com os prefeitos, saber o pensamento de cada prefeito. Eu acredito que a PPM, ela tem que mudar sua postura. Hoje eu sou um prefeito, estou com 4 anos, é uma cidade, eu sou de uma cidade que era desacreditada. Aqui em Teresina, tinha um dilema, quando tinha alguém com problema na polícia militar, alguma coisa assim, falava, vamos mandar para Morro Cabeça no Tempo, que era sinônimo de atraso. Hoje, na região, a nossa cidade é sinônimo de desenvolvimento. Nós temos as melhores festas, nós fizemos a pavimentação, nós temos hoje uma alegria, uma responsabilidade, ou seja, um orgulho de nossa cidade. Então, eu quero trazer isso para a PPM. Meu conhecimento, junto com outros prefeitos, trazer para a PPM. Eu vejo a PPM hoje só a questão de festas, de reuniões, mas nada de resolver problemas. No ano passado, nós fomos em Brasília e eu toquei um problema grave que existe nos municípios. Eu acredito que até na capital, a questão da equatorial. E a PPM não tomou, não deu uma palavra até agora. Nós tivemos a questão de uma reunião com o governador sobre a questão da Mihai, que é a venda das águas dos municípios e que foi aprovada e até agora ninguém falou mais nada. Ou seja, esses assuntos têm que ser levados pela PPM. Então, eu coloco o meu nome para me convidar os prefeitos para fazer o dia a dia. Ou seja, eu sou filiado à PPM e só vou lá casual. Ou seja, então, o presidente da PPM deve chamar, a diretoria deve chamar e atuar em cada micro região. Porque eu tenho certeza que cada prefeito tem um problema, cada região tem um problema e a PPM tem que atuar nesses problemas para resolver. E a PPM hoje não atua. Então, eu hoje, como prefeito, me coloco à disposição dos meus amigos, dos outros prefeitos, para a gente montar uma chapa com esse ideal de resolver os problemas, conversar com as outras entidades. Prefeito, hoje o senhor também tem um encontro com o prefeito eleito, Silvio Mendes. É também para pedir esse apoio lá na PPM? É também para pedir esse apoio. Primeiro, para parabenizar ele pela luta, pela disputa. Então, saiu vencedor e hoje vou conversar com ele sobre esse assunto, sobre a PPM. Finalizando a nossa entrevista, o que a população de Morro Cabeça no Tempo pode esperar para os próximos quatro anos, o senhor à frente da gestão? Muito trabalho, porque vamos resolver. Nós estamos no caminho certo e quero dizer, temos umas imagens da cidade hoje que pode ser mostrada depois e nós temos o antes e temos o depois. E eu quero dizer, a reeleição não muda a cabeça de quem quer trabalhar não. Então, eu sou de um prefeito reeleito, peço saúde a Deus e amanhã nossa cidade, com fé em Deus, estará bem melhor a cada dia. Recentemente, a gente mostrou como é que estava a educação lá para os pequenos e Morro Cabeça no Tempo com o nosso especial Primeiras Letras. A gente quer voltar lá para mostrar também como é que continua esse trabalho. Pronto, está convidado e a equipe está convidada e cada dia nós junto com os professores, com os secretários. Eu quero até deixar aqui meu abraço a todos os professores do Piauí. Ontem foi nosso dia, sou professor de coração, estou gestor e sou professor. Então, quero mandar um abraço aqui a todos os professores do Piauí e do Brasil. Está certo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. A gente já está sem.